Entrando nessa máquina, a gente é teleportado pra dimensão Blue Leaf, e aqui você vai encontrar os biomas mais lindos que eu já vi em todo Minecraft, como a Terra de Cristais, onde você pode encontrar vilas nevadas, ou então o Campo Fértil, onde você encontra esses moinhos que são muito bonitinhos. Mas de longe o meu bioma favorito é a Floresta Celestial, porém nem tudo são flores. Andando pelos biomas você constantemente vai encontrar robôs vigilantes, e eu recomendo você correr muito porque eles vão começar a dar tiros de canhão em você. Mas esses robôs não são seus únicos inimigos, isso porque nos ares você vai ver diversas aeronaves tentando te caçar, e se elas te encontrarem, a coisa vai ficar feia. Mas é claro que pra te ajudar você também pode pilotar balões, aviões e até mesmo dirigíveis. Mas o maior perigo dessa dimensão tá dentro dessa torre. Entrando nela você vai encontrar uma biblioteca abandonada, mas descendo mais a fundo você vai se deparar com muitos mobs. E caso você consiga passar por todos eles, agora você vai ter que enfrentar o Golem Ancião, o boss dessa dungeon. Ele é muito forte, mas caso você consiga derrotar ele, você vai ganhar a espada mais poderosa de todas.